Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Breno Omsky E no vídeo de hoje, galera, decidi trazer uma gameplay aqui na Brawlstone High School, na escolinha, né Um dos maiores mapas do Fássio Robia depois de Sunny Middles E eu decidi trazer uma gameplay profissional de investigador Usando os sensores de som Tier 3, tá Então, sem mais enrolação, peço humildemente Deixa o like, comentário, se inscreve se ainda não é inscrito, inscrita Me ajude a bater a meta de 20 mil inscritos E bora caçar o Charles Anderson Charles Anderson se purifica, tira foto e faz com que ele apague a vela Lembrando galera, só trabalhamos com uma evidência aqui Multiplicador tá 5.9 de XP e dinheiro E vamos, dali rapaziada, aqui vai ser o seguinte, ó Como o fantasma só vai apagar a vela se ele soprar, né A vela não vai apagar sozinha Eu vou entrar com dois, tá Dois sensores de som pra posicionar embaixo, ligar o disjuntor E uma vela pra não perder a sanidade Também tô com Night Vision, vai ajudar bastante a gente, tá E vamos lá, ó Isso aqui galera, a vela vai ajudar eu não perder a sanidade drasticamente Tá noite limpa, beleza, perfeito Uma noite excelente pra caçar um fantasma, vocês não acham E aqui é o seguinte, ó Nós vamos posicionar, olha que escuridão Nós vamos posicionar estrategicamente cada sensor de som em cada ponta do mapa, tá Então vai ser aqui, vai ser aqui e vai ser lá no final também, vocês vão ver Depois a gente posiciona em cima A não ser que o fantasma dê um sinal por aqui, mas de qualquer jeito a gente vai posicionar essas paradas, tá Ó, um vai ser bem aqui assim, desse jeito, tá Deixa eu ver se a disjuntor tá ali, o disjuntor não tá ali Beleza, posicionado galera, vamos lá pro outro lado A gente tem que ligar o disjuntor também, eu não sei onde tá Vou deixar só algumas luzes principais aqui acesas galera, ó Na hora que eu ligar o disjuntor pra gente enxergar na hora de voltar E dólar Ok, bom, pode ser que o disjuntor esteja lá em cima também, não tem problema, tá Vamos primeiro observar É, ele vai tá lá em cima galera, não tá aqui Vamos primeiro observar Esses dois É, sensor de som Que às vezes vai funcionar já, não precisa nem levar lá pra cima Bom galera, posicionamos a parada E agora vamos voltar pro caminhão pegar mais dois, tá E ligar o disjuntor também em seguida Mas antes de mais nada, vamos voltar pro caminhão E dar uma olhada se esses dois sensores capitam algum som paranormal Não é mesmo deixar essa parada acesa aqui E corre lá Lembrando, olha que bom galera Não preciso levar isqueiro A não ser que ele apague minha vela E se ele apagar minha vela, eu vou saber que ele tá aos arredores, né 97% de sanidade, beleza Joga no chão mesmo, olha como é que tá galera Aqui ó, dá pra fazer uma parada Se liga, ó Ó Dá pra ampliar o raio, ó Tá vendo? Dá pra ampliar o raio Será que eu vou captar alguma coisa aqui? Eu não sei se perde eficiência galera Vocês viram que eu ampliei bastante o raio dela, né Eu não sei se ele perde eficiência Faz sentido? Ó, first floor deu barulho de ambiente, né Isso aí não é barulho de fantasma Isso aqui guys, inclusive não vai pegar lá em cima O ideal seria então eu colocar esse aqui na frente do banheiro da direita Esse aqui na frente do banheiro da direita E lá em cima a mesma coisa, tá? Eu acho que eu vou fazer isso Vou reposicionar, vou subir Vou ligar o disjuntor e vou descer pra ver, tá? Tá, vamos lá galera Mais dois sensores de som Uhum E vamos lá Olha que bacana guys Essa vela aqui vai ficar acesa até o fantasma apagar Então não tem problema eu entrar sem isqueiro No momento que ele apagar Eventualmente, né Eu corro de volta Tá acendo no... Ah, pata do mamaco Eu corro de volta e acendo lá no caminhão Mas não tem problema Aqui a gente quer descobrir o fantasma A localização dele através do sensor de som Mesmo que ele dê algum barulho por aqui galera Que eu escute algum barulho Eu vou continuar fazendo o teste do sensor de som, tá? Porque eu quero saber exatamente da onde tá vindo o som pelo caminhão Ó, a gente vai colocar na frente do banheiro aqui galera, ó Mais ou menos aqui, ó Bem centralizado no corredor, tá? Bem centralizado no corredor Vamos fazer a mesma coisa lá com o da esquerda Depois vamos subir Pera, eu não... Ah, tô com dois, tá? Depois vamos subir e fazer a mesma coisa lá em cima Ligar o disjuntor e voltar Uhum Eu espero que seja tipo um shade Que aí ele não vai dar sinal enquanto eu estiver correndo por aqui, tá? E é bem cansativo pro meu bonecão fazer isso Porque eu tô sozinho Mas se você estiver jogando com seus amigos Uma equipe profissional de caçadores Cada um pega um Vai cada um pra um canto Coloca Volta pro caminhão E fica vendo Lembrando, tem que ser o tier 3 Porque o tier 3 Ele é... Ele pega um raio maior, né? É mais eficiente pra receber sinal Ó, aqui é o banheiro Deixa mais ou menos aqui Beleza Espero que ele também não casse, né? Não seja um cracudinho Que me casse do nada aí Toda minha play vai de F Toda minha play vai de F Não vou pedir sinal porque eu não quero agora Vou ligar o disjuntor Capaz ele tá no banheiro aqui, guys Do lado do disjuntor aí Já vai entregar a paçoca da localização do paradeiro, né? Deixa eu ligar esse disjuntor Uai, cadê o disjuntor? Ah tá, que susto Passei reto Passei reto Pera Tá Colocamos nessa região aqui Já temos Colocar um pouco mais pra frente Ok Falta só o outro lado lá, galera Só o outro lado lá É pra ele te colocar E depois a gente volta pro caminhão Pra dar uma olhada Ai, boneco Corre, boneco Passei preguiçoso Bom, tem essa região completa aqui Também pra gente ver, né? Eu espero que O sensor de som entregue a paçoca pra gente E eu espero que ele não esteja aqui assim, ó Que eu acho que não vai vir até aqui o sensor, hein? Aqui também não tem como ser, né? Eu percebi que não tá soprando, né, galera? O disjuntor tava desligado Não tá soprando Não tá frio o suficiente pra soprar Ó Vamos lá Beleza, galera Tudo colocado Vamos embora daqui Vamos embora daqui Tá tudo colocado Tudo perfeito Como deveria ser Não escutamos nada A luz está acesa aqui As luzes principais Tem um sensor de som ali naquele corredor Tem um lado, outro lado Tem dois em cima também E vamos testar essa parada Só espero que não venha som do ginásio, né? Se vier, acabou Aí eu me entrego Brincadeira Deu tudo certo, hein? Deu tudo certo E agora chegou o momento de ver Se essa estratégia vai funcionar Mesmo, não é? Espero que funcione Ok Galera Lembrando, vai dar pra escutar, ó Ó First floor Left corridor Tá vendo, ó Corredor Primeiro corredor Corredor da... Primeiro andar Corredor da direita Da esquerda Segundo andar Corredor da direita Da esquerda Lembrando, ele tem que dar um sinal Se ele não der sinal, guys A gente não vai escutar nada aqui Sacou? Ó Ó Ah Pera Agora sim Agora estamos pegando... Ó Ok, foi barulho de ambiente, tá? Right corridor Tá algum... Tá uma barrinha verde ali, ó O que será que ele tá captando? Tá uma leve barrinha verde Estão vendo aqui, ó Será que ele tá captando água do banheiro, galera? Ó Tá vendo esses barulhos? A gente escuta? A gente escuta aqui porque é o barulho de lá É como se a gente estivesse lá Agora aqui a gente tem que ter paciência, tá? Ó Dá pra ver também Que ele tá... Ele tá pegando até o ginásio, ó Barulho de ambiente Guys Eu vou testar uma coisa aqui também, tá? Eu vou segurar o rádio E pedir sinal pra ver se ele dá sinal Eu vi alguém fazendo isso E parece que tinha funcionado Vou fazer também pra ver, ó Nos deu um sinal Nos deu um sinal Charles Anderson Nos deu um sinal Será lorota? Será lorota? Bom, galera Sensor de som tá lá em nada Será que eu peguei um Shade safado mesmo? Será que eu peguei um Shade safado? Ou será que Eu ampliando assim O raio dele, ó Ele perde eficiência no som Olha, ele tá ouvindo barulho do ambiente, né? Vamos deixar assim, ó Vamos deixar dois Pra ver se ele não perde tanta eficiência, ó Vamos deixar dois assim A não ser que ele esteja por aqui no começo também, né? Nos deu um sinal Atividade paranormal tá normal também Nada demais Tem alguma coisa ocorrendo O monitor tá captando atividade Na região Mas nada demais Aqui é gameplay de FNAF, galera É, igual FNAF Tamo olhando aqui, ó Alô, será que vai dar certo? Aham Pô, eu só devo ter pego um Shade, galera Eu devo ter pego um Shade aqui nessa joça Olha, tá captando Tá pegando tudo Tá pegando tudo, mano Absolutamente tudo Aonde que não tá pegando? Só volta, tipo Não tá pegando numa região Que é exatamente onde ele tá Nos deu um sinal Será Que eu vou ter que reposicionar alguma parada? O ideal, eu acho que seria colocar aqui, ó Tá vendo, ó Do lado da escada, lá em cima Essa região pra pegar Uma área maior Eu acho que pegaria até tudo E aqui, ó Eu acho que seria ideal Colocar dentro Do... Do vestiário E esse aqui, ó Do lado da escada No... Na sala de jantar Eu acho que é aqui, né Aqui é o ginásio Aqui é a sala, o refeitório Pô, não tô escutando nada A princípio, hein Não estou escutando nada A princípio, hein Second floor Eu acho que eu vou ter que reposicionar Galera Vou ter que reposicionar Ou essa jossa É um shade mesmo Pelo amor de Deus Queria fazer o teste O pior fantasma possível De pegar É o shade Não, mas Pode ser uma mera coincidência Vamos lá Deixa eu pensar Nada de sinal Eu acho que eu vou ter que reposicionar mesmo Galera Vou ter que reposicionar Mesmo, tá Tá, vamos entrar lá Hum Tá mais complicado do que eu pensava Ou ele tá no ginásio, galera Ele vai, putz Nossa, não quero nem ver Ou ele tá no ginásio mesmo E aí eu colocando um pouquinho mais pro lado Vai pegar Só que me faltava Era só o que me faltava Não é mesmo E dá pra fazer também, ó É ligar essa parada aqui, ó Pra ver se a gente capta algum som Vamos só reposicionar Esse aqui vai mais pra lá Dá pra mudar também, guys, ó Esse aqui ele muda a direção que o som capta Ele muda em formato de cone e tal É melhor deixar esse aqui que ele pega em área, tá Melhor deixar esse aqui que ele pega em área Tá Colocamos centralizado aqui Onde eu falei que eu colocaria Agora vamos lá do outro lado Já com essa parada na mão também Na verdade eu vou com a vela Vou levar a vela até ali, ó Deixa a vela aqui E agora a gente vai com isso aqui na mão Bom, tô estranhando Suspeitando que possa ser Opa Isso foi uma voz dele? Será que isso foi a voz dele, guys? Vale no microfone Tá Aqui eu vou colocar no refeitório Como eu tinha dito pra vocês Acho que vai ser o melhor Melhor posicionamento Lá em cima Eu teria que mexer também, né Nossa, escuridão aqui Mas aqui vai ser a play, ó Aqui bem centralizado assim, ó Tá Posicionado Vale no microfone Bom, vamos lá em cima rapidão Olha a escuridão Eu não posso ficar acendendo muita luz Senão vai quebrar o disjuntor, galera Eu vou no escuro mesmo Voltando pro caminhão Eu tomo uma injeção de adrenalina, tá No worries No worries at all Bom, aqui a gente já testa também A eficiência tanto do direcional Quanto dessa parada aqui, né Aqui, onde que eu vou posicionar? Banheiro Eu acho que aqui, ó É, 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 aqui, ó Beleza, tá pegando um pouco mais pra lá agora Se pá, eu escutei a voz dele lá embaixo Deixa eu ver uma coisa Não tem missão de detectar com direcional Se tivesse, eu tinha matado que ele tá lá embaixo na última sala Por enquanto, nada a declarar, hein Investigação aqui com esses itens Tá mais complicado do que eu pensava Ou a gente teve a sorte de pegar um shade, não é? Mesmo Aí o bichão só vai caçar com 35% de sanidade Não vai dar sinal nenhum Apesar de eu tá longe da sala dele Tá lá no caminhão Era pra ele fazer alguma coisa, né Eu espero que eu pegue pelo menos um Sinal pra gente saber onde ele tá Olha Que é taço, galera Que é taço Aham De um tour ligado ainda Pode ser um din com síndrome de shade também Só por aqui foi impressão minha Alô? Não precisa ser um sinal Tá, vambora Reposicionado Vamos embora daqui Antes seja Too late for a pola de águia Pô, parece que não tem fantasma Nessa escola não, hein, galera Vocês me mandaram aqui Falando que tinha coisa Não tem nada, hein Eu acho que ele tirou umas férias, hein Imagina Só escuto O barulho dela Vindo caçando Só escuto O barulhinho da vozinha dela Caçando E os passinhos Vindo atrás de mim Só que me faltava Tá Vamos deixar essas paradas aqui Não escutei nada Mesmo Nem mesmo direcional Eu peguei Provavelmente o pior fantasma Da face da terra Pra encontrar aqui nesse mapa Vou deixar as coisas aqui Vamos embora Ah, lembrando Não parece Banshee Wraith Phantom Não tá me seguindo Principalmente Wraith Phantom Que já Teria dado sinal Nas proximidades De onde eu estaria Não está fazendo nada Agora chegou o momento Da verdade Olha Tá bem Posicionado, né Tá bem pegando tudo Atividade paranormal Também nada de MF5 Sanidade 82% Hum Tinha um lugar melhor Pra colocar essas paradas, né Tinha um lugar melhor Pra colocar lá em cima Tinha aqui da lateral Que eu falei que ia colocar E não coloquei Mas tá pegando tudo, velho Cafeteria Tem que pegar tudo Tá pegando tudo Eu achei que Ter escutado um bagulho Lá pro final Será que é pro... Cafeteria... Opa Foi barulho de normal Foi barulho de ambiente, tá Nos deu um sinal Oh my god Oh my god Oh my god Mano, só pode ser um shade Rapaziada Só pode ser um shade Tá dando um sinal só de ambiente Aqui pra gente Aqui pra gente Nos deu um sinal É, o negócio do rádio também é balela, tá Não funúncia Não funúncia, galera Vamos ter que testar Pós locker room A gente tá ouvindo só barulho do ambiente Barulho de estralo Barulho da madeira estralando Contraindo Eu acho que eu vou... Pegar o sensor de... O microfone direcional E dar um rolê pra ver Qual que é o mais eficiente Até agora o sensor de som não ajudou Mas pode ser por causa do fantasma mesmo, galera Ou no caso, sei lá Teria que ter alguém lá na... Teria que ter alguém lá na... Lá dentro pra ele ficar ativo Bom, geralmente ele dá sinal aqui fora também, né Nos deu um sinal Ou talvez esse raio aqui Não seja eficiente mesmo, ó Uhum Vamos fazer uma contagem, vai Cinco Quatro Três Dois Um É, só pegou estralo, galera Deve ser um shade Essa porcaria aqui Deve ser um shade Essa porcaria Então já vou entrar com... Até com evidência de shade, tá Vou entrar até com evidência de shade aqui, galera Porque, pelo amor de Deus O MF já tá lá Vamos levar uma câmera de foto Não fez barulho Eu lembro que eu tava aqui, ó E ele fez o direcional ali Então vamos dar uma olhada lá Talvez ele esteja naquela região, né Sacanation esse fantasma, hein, galera Sacanation, hein Sensor de som Mission failed Mission failed Ou esse fantasma... Quer ver que nem é um shade, galera Vamos ser trolladinhos BR Nem vai ser um shade Bora Vale no microfone Foi nessa direção que eu tinha escutado alguma coisa, né Vamos até o final lá pra ver Vale no microfone, nos dê um sinal Tá escuro aqui Foi ele que apagou, né Tava aceso Ai, desligou o adjuntor Safado sem vergonha Droga Tem que ir lá acender, galera Não tem jeito Só que eu vou com a vela Que eu não sou bobo Vou com a vela Que eu não sou bobo, né Mesmo Ah, vou com isso aqui mesmo Vou com isso aqui mesmo Dale Vai que a gente pega um sinal também Nos dê um sinal Vale no microfone Nos dê um sinal Pô, tá mais difícil que eu pensei, galera Só me falta realmente ser um shade, tá E aí, pô Não seria o melhor fantasma Pra testar essas duas ferramentas aqui Porque ele não fica dando sinal, né Ele fica quietinho na dele Ele fica pianinho na dele, rapaziada Pô, vamos descer e vamos lá pra direita Porque eu acho que é lá onde ele tá Esse aqui é barulho de parada lá Aquele barulho de ambiente que eu falei E agora nada Shade, faça alguma coisa, cara Faça alguma coisa, meu filho É pra hoje Quer ver que vai ser um Oni, galera? Vai ser um Taie novo? Não é possível, não? Não é possível, não? Se der MF5 Ele mexer em alguma coisa E der MF5 Eu já vou marcar a shade, galera Na moral E ainda vou colocar o sensor de som lá Exatamente onde ele fez a parada Pra ver se vai pegar alguma coisa, né Ok Eu tinha escutado nessa direção Eu não tenho certeza se foi A voz dele fez um cortezinho Nos dê um sinal Ou se foi um barulho de ambiente Que eu tinha escutado Esse é o problema Mas eu acho que foi aqui, ó Nos dê um sinal É, não tá soprando Então Pode ter sido naquela sala do lado também Deixa eu ver Nos dê um sinal Nada aqui Nos dê um sinal E essa sala aqui não tem luz, rapaziada? Essa sala aqui simplesmente não tem luz Olha que delícia Nos dê um sinal Nos dê um sinal Charles Anderson Pô, mas nem um nem outro Tá me ajudando aqui, galera Nem o sensor De som Nem o direcional Tá me ajudando A não ser que ele esteja lá em cima, né Eu vou ter que dar um rolê correndo por aí Até agora, pô Ah, e se tiver aqui Nos dê um sinal Impossível, não pode estar aqui, não Você não pode estar aqui, não Aqui é proibidado É proibidado Vamos correndo no escuro mesmo, galera Ah, te encontrei, safado Te encontrei Direcional OP Direcional OP, rapaziada Ele tá aqui, safado sem vergonha Caraca, mano Vagabundo Direcional OP Let's go Well played Vamos ligar a luz ali principal E vamos pegar o nosso sensor de som Já pra colocar lá Porque vamos ver se é um De shadeings também, né Que dá pra pegar com o sensor de som Interação dupla Pô, sacanagem Esse bonecão, hein, mano Bonecão sacana, rapaziada Vamos pegar o sensor de som E colocar lá Caraca, mano Pegamos por causa do sensor de Microfone direcional Bom, microfone direcional 1 Sensor de som 0, né, galera Mas cadê minhas coisas? Banheiro Eu posicionei no banheiro, galera? Não foi no banheiro que eu posicionei, foi? Cadê meu sensor de som que tava aqui? Quem roubou? Não foi, não Cadê o armazenzinho? Ué, não tem armazém desse lado, não? Ah, eu coloquei ali na... Eu coloquei ali na... No... No... Como que chama? No... Essa parada aqui que eu esqueci o nome No vestiário Coloquei no vestiário Por isso Eu não tô achando Tá aqui, ó Deixa eu acender essa luz aqui também Tomara que não estoure Não estoure Não estoure Não estoure Aê, bora Passi reto Tá aqui, ó Vagabó indo Se escondendo, mano Vagabó indo Se escondendo Eu acho, então, que aquele raio, galera Quando você aumenta Ele perde eficiência, mano Ou o fantasma simplesmente Não quis dar sinal mesmo Que é um shade Só falta ser um One Vocês vão ver Vai acabar que vai ser um One Vai acabar que vai ser um One Essa porcaria aí Nos dê um sinal Fale no microfone Ó, nada, hein Vamos ver se tem negativa Negativa também pode ser shade, tá? Não deu negativa MF5 aquela hora também não tinha dado Porém, vamos voltar e pegar as paradas É agora, hein, galera Agora que a gente vai descobrir Se for shade, tá explicado Não vai dar pra... Ter certeza Eficiência Tocou em porta? Tá Não vai dar pra ter certeza Da eficiência dos equipamentos Por quê? Porque o shade é o fantasma Mais tímido do jogo Às vezes, simplesmente Ele não quis dar sinal E como o raio tava pegando tudo Eu acredito que daria pra escutar Ó, tá abrindo porta Quando eu saio Entendeu? Daria pra desconfiar É... Daria pra Achar um barulho Do fantasma Porém, ele não fez nada Quando eu tava no caminhão Eu não sei se esse é o problema Se quando você Aumenta o raio A parada fica ruim Entendeu? Vamos levar tudo isso aqui também Já, galera Pra deixar lá Vamos deixar lá Porque não tem porquê Eu... Eu voltar e pegar mais coisa agora Depois a gente sai por ali GG A gente sai por aqui, ó GGWP Sacanation, hein Sacanation Acho que o direcional É mais OP que o som, hein, galera O som seria bom Pra testar um The Twins Desligou o disjuntor de novo, mano Sacola de mercado, viu? Aí você tá me trolando, hein, mano Aí você tá me trolando, hein, véi Tomara que dê escrita também Nos dê um sinal Ele jogou alguma coisa aqui fora Parece, galera Ou no outro quarto Deixa eu ver Será que é um The Shadeen Desconfirmado? Ah The Shadeen Opa O que é isso? Tá aceso? Ué? Bugou, bugou, bugou Ah Bugou O disjuntor tá quebrado O disjuntor tá apagado E a luz tá acesa Bugou E, galera, pode ser um Shadeen mesmo, hein Pagou vela aqui Jogou lá Pode ser, pode ser Deixa eu sair daqui Antes de ser o Let's Explode Caramba, que safado, mano Galera, vamos pegar mais três itens Vamos pegar a evidência de Twins Ou vamos ver o sensor de som também, né Vai que, de repente, agora ele vai ser eficiente Depois eu voltando com o item Eu acendo o disjuntor, ligo o disjuntor Não tem porquê Vocês viram? Ele apagou a vela Certo? Ele apagou a vela E jogou uma parada na outra sala Hum Será que é um The Shadeen, galera? Suspeito, hein? Pô, se tivesse apagado a vela E jogado alguma coisa na mesma sala Aí, beleza Mas Ele jogou na sala do lado, galera E bem longinho até Ó, nossa sanidade tá 78% Olha lá Ó, vamos deixar esse raio aqui, ó Classroom 17 Sala de aula 17 Vamos ver se ele dá uma dupla interação também Suspeito de um The Shadeens, hein, galera Famoso The Twins Que é bem quieto igual Shade Purifica e tira uma foto Galera, eu não sei se eu preciso tomar remédio agora A não ser que seja um bicho maluco da cabeça Nos dê um sinal Nos dê um sinal Vamos ver se funciona Charles Anderson Nos dê um sinal Balela, é balela, é balela É balela, galera É balela Vou levar evidência de Jeans aqui Jeans De Jeans De Jeans De Twins Ele apagou o disjuntor, inclusive Não pode ser Jeans Jeans não desliga o disjuntor Ele apagou duas vezes a parada Então vamos lá Spirit Box Que é o que falta Falta o digital também Mas vou levar o kit Camera Man Camera Man Depois a gente leva essa parada aí Depois a gente leva o digital A gente tem uma evidência pra trabalhar, galera Uma evidência pra trabalhar Eu acho que eu vou subir e ligar o disjuntor Senão eu posso ir de F, tá? E lembrando que ele apagou uma vela Eu não posso Eu não posso Ah, inclusive Na verdade deve ser mero isso aqui Desligou o disjuntor duas vezes Mas vamos ficar de olho É... Eu não posso Não posso o que? Eu não lembro Ah, eu não posso ficar acendendo vela Por quê? Se for um onrio por algum motivo E na terceira vela ele caçar E não tiver cruzes Eu vou de F Então Vamos tomar cuidado com isso Ele apagou a primeira vela E vamos ficar de olho Ó, não parece Wraith Não parece Phantom Como eu havia dito Porque ele não tá dando sinal aqui em cima Tipo, me perseguindo em nenhum lugar Ele simplesmente não saiu lá de onde ele tava Então acredito que não seja Tá E também Talvez não seja um Shade Pesar dos pesares Tô desconfiando até de um Moroy, tá? Ah, por que que é um Moroy? Galera Aparentemente quando você tá com a sanidade bem cheia O Moroy fica bem quietinho Pode ser Se der Spirit Box Eu vou até fazer o teste da Da sanidade, tá? A gente tá com sanidade 100% Porque eu tomei uma Uma adrenalina em shot agora Então a gente tá 100% Se ele falar na Spirit Eu vou ficar com a luz acesa E vela acesa do meu lado Pra ver Se acontece alguma coisa Aquela luz realmente bugou ali Ela tá acesa ainda A não ser que dê Orb Fantasma Se tiver Orb Não vai ser Calma, 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 calma Ok Ok Não é Shadeens Aham Não deu escrita Ué, deu aparição aqui Não contou MF? Já passou então Tá Hum Ró Ró Cadê o isqueiro na China da escola, rapaziada? Cadê o meu isqueiro? Tem que parar de Eu tenho que parar de jogar as paradas em qualquer lugar, né? Ih, guys Perdi o meu isqueiro, é isso mesmo? Ou nem trouxe? Eu acho que nem trouxe o meu isqueiro, né? Ou trouxe? Não, eu trouxe? Ou não trouxe? Não, pior que não trouxe Alô? Ih, tá tocando o telefone lá da China, hein, galera? Cadê o MF? Meu Deus, tô me perdendo Cadê o MF? Ah, tá aqui Droga, não vai dar tempo, eu acho Não vai dar tempo de pegar Cai, sai da frente, cadeira Não vai dar tempo Só o tequinho, será o tequinho? Não pegamos Sacola de mercado Não pegamos Bom, ele tá dando sinal aqui Mas também a sala é bem do lado dele, né? Eu não peguei isqueiro, galera Tem que voltar e pegar umas paradas Antes disso, eu vou testar Spirit Boxon, tá? Testar Spirit Boxon Pra ter certeza Você está aqui? Ok Spirit Box pode ser Tanto Moroy quanto Quanto o Mano lá O Moroy Tanto o Moroy quanto o The Twins Uhum Não preciso mais disso, tá? A gente já pegou a evidência da parada Só confirmar se não tem Orbe mesmo Que aí seria um Mímico Mas Pelo comportamento constante Não parece Mímico, tá? Então é o seguinte Agora a gente vai caminhão, galera A gente vai ver a nossa sanidade Só que eu vou pegar um isqueiro Um incenso E um Crucis, tá? Purifique, tá? Um incenso Um isqueiro E um Crucis Por quê? Pra gente ficar protegido, né? A gente não quer entregar paçoca Pra esse fantástico safado Sem vergonha E já sabemos que não o Shade Possivelmente o The Shade Ou até uma Mer, tá? Até uma Mer Porque ela estava desligando O disjuntor bastante Já sabemos que não é Phantom Nem Wraith Phantom porque Não desapareceu na foto Wraith porque Não está teletransportando Pra mim Eu dei um rolê Pela escola Ele não deu nenhum sinal Perto de mim Nem a aparição Então quer dizer que Não é um Wraith Ele não estava teletransportando Porém vai sabar Não é mesmo? Na dúvida É bom confirmar Na dúvida É bom Confirmar Rapaziada Pega isso aqui Pega o isqueiro E pega isso aqui Não precisa levar digital A gente já sabe Por quê? Pegamos evidência De Spirit Boxon Não tem outra evidência A não ser que fosse Orbe Mímico Que Orbe de Mímico É característica E não evidência Tá bom Tá bom Tá bom Gameplay gostosinha Pra vocês aí galera Infelizmente O sensor de som Foi de F pra nós Não captou Tentei Pegar ele Na região inteira Ou o fantasma Não deu sinal Mesmo No começo Podendo É Insinuar Que é um morói Que a gente tava Com 100% de sanidade E não tava dando sinal Ou Sei lá Ou simplesmente Quando você aumenta o raio Ele perde eficiência Pra pegar sinal Não faz sentido né Não faria sentido Ele teria que captar Lembrando que ele tava Captando tudo né Inclusive ainda pode ser Onrio Ainda pode ser Onrio galera Sai 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 Não toque em mim Perdi sanidade Perdi sanidade Se der mais uma aparição Seguida É o tal do The Toys Apague a vela Mas por que que tá contando 2 MF4 Se ele só deu uma aparição Será que ele soprou lá Bom aparentemente Ele tinha tocado na porta também Não pode ser Miling Graças a Deus Não gosta de Miling Galera Opa Aqui dá pra evitar Evitei Evitei Galera Não deixe o fantasma Colidir com você tá Yocaizinho é você Yocaizinho é você Eu não tomei remédio né Eu devia ter visto Minha sanidade Será que é o Moroison Galera Eu vou ficar aqui tá Apague a vela Eu tinha que farmar também Mas não sei se vai dar tempo suficiente Nos dê um sinal Apague a vela É o seguinte galera Se eu voltar pro caminhão Se ele queimar o cruzes daqui a pouco Eu volto pro caminhão correndo Eu purifico e volto pro caminhão correndo E vejo minha sanidade Se tiver 50% O gás Com certeza é o Moroi Que me drenou a sanidade né Eu tomei um remédio Depois de usar a Spirit Box Eu nem lembro mais Acho que não né Usei Se pá Bom Então vamos usar a parada aqui de novo Vamos usar a Spirit Box aqui de novo Só pra ter certeza Você está aqui Você é velho Você está aqui Está falando que está longe Você está literalmente Apareceu aqui Ô vagabundo Apague a vela Bom Se for o Moroison Se for o Moroison Já sabe galera Já Ele aí Maldiçoando nós Na Spirit Box Ele também Ele também faz isso na Ele também faz isso no No microfone direcional Tá galera Ele ativa a habilidade dele No direcional Então toma cuidado Quando você anda por aí Com o direcional Se for o Moroi Apague a vela Nos dê um sinal Apague a vela Ele está dando muita aparição né Será que é um Yokai Que finalmente está funcionando comigo Bom Na teoria eu estou protegido aqui Se eu não tiver Eu boto para cheirar E saio correndo para algum lugar Aliás Deixa eu ver uma rota de fuga aqui Ai Não tem hotspot aqui Não tem hotspot Isso aqui está aceso Suspeita Galera Não tem para onde correr Se ele conseguir caçar Não tem para onde correr Apague a vela Lembrando ele apagou a segunda vela Se apagar a terceira Agora ele caçar Pode ser onrio Apague a vela Eu não estou tirando foto dele Galera Porque eu já tirei Não dá para tirar mais De uma foto fantasma Se bem que poderia né Não faz sentido Tirou uma foto fantasma As outras não vai contar Deveria contar Não faz sentido Nos dê um sinal Apague a vela Ai Tá com cara de merda isso aqui galera Terceira vez já Pô Bom Vamos embora daqui Pegar mais incenso Vamos embora daqui Vamos ver minha sanidade Lembrando que eu fiquei Boa parte do tempo Com a luz acesa E vela acesa Tá Então Se a minha sanidade Se a minha sanidade Tiver muito baixa Pode ser morói Que tá gostando De desligar o disjuntor E é isso Sacas Merói É a merói Merói Se a minha sanidade Tiver coisa de 50 40 60% Eu desconfio de um morói Tá Agora se tiver 80% Na casa dos 80% 78% Acredito que não seja Já dá para eliminar Desligou o disjuntor Três vezes Só espero que não seja Uma poltermer Olha lá Tocou o telefone Guys 80% Não é morói Na teoria Tocou o telefone Lá Hum É Não tá dando Interação dupla Também A gente teria Que testar A polter Só falta ser um Deog Era só o que me faltava Deog Mais ativo Do mundo Deog Mais ativo Do mundo Guys Eu acho que Eu vou dar Um remédio Aqui Que eu ainda Tenho que fazer Alguns testes A pata do mamaco Tá lá Dá para usar Também Dá para desejar Conhecimento Se eu quiser Comercimento Dá para desejar Comercimento Mas eu vou testar Polter ainda Porque vai que é uma Poltermer Poltermer Quando eu falo Galera É um polter Que gosta de brincar De mer De ficar desligando As coisas Então Eu vou lá Ligar o disjuntor Tá E vou fazer teste De mer Também Inclusive No interruptor Embaixo Eu vou acender Para ver se ele apaga Esse big Não Ele acendeu luz Não é mer Não guys Ele acendeu luz Ele acendeu luz Não é mer Então pode ser um Poltermer Mesmo Ele acendeu luz Lembra que ele acendeu Aquela luz Que não fui eu Ele acendeu uma luz Ali do lado Que eu fui procurar Hidespot E estava E estava Estava ligada A luz Olha que sacana Não é mer Pode ser um poltermer No caso Poltermer Ativa o pacawaka Caraca E ativa o pacawaka Quando eu estou ali Porque quando eu estava Testando o sensor de som Meu Deus O Neko desapareceu Se você desligar de novo Eu vou te dar uma porrada Se você desligar de novo Ele dá uma porrada Deixa eu ver o negócio aqui Dá ele Vamos dar ele Corre 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 Ai Quase que eu caí É por isso que morreu gente aqui Estava uma escuridão A galera E achava que estava na escada E tropeçava Pô não tem nenhum bagulho Para proteger né Nenhum corrimão Para segurar ali Você vai seco Se tiver correndo Tropeçar galera Por isso que estava Estava morrendo todo mundo aqui Por isso É por isso Pô Essa escola também É uma escuridão né Ó cheguei Vagabundo ó Para de graça Chega Está ativo hein mané Não está jogando nada Até um polter mesmo Tu tem certeza Tu não está com o maluco da cabeça não Tu não está Es maluco da cabeça não Meu querido Tu está esquecendo que Pô Seu roleplay Está esquecendo o roleplay Ó guys Não vou deixar Os incensos no chão Senão eu vou acabar acendendo Achando que é a vela Tá Estamos protegidos Estamos protegidos Apague a vela Precisava de sal galera Precisava de sal Mano Teria que voltar lá de novo Pegar sal Só deixa ele apagar Essa vela Ele não está dando interação Também para me ajudar Pô Eu preciso de dinheiro Preciso farmar Se bem que na verdade não né galera Eu estou level 100 Acabei de lembrar Eu estou level 100 Eu não preciso de dinheiro Eu vou fazer o desafio da caveira Para prestigiar o caveira de ouro Eu nem preciso de dinheiro Eu nem sei porque eu estou farmando Na verdade Ah sai para lá Não quero mais Não sei nem porque Eu estou tirando foto galera Mas eu acho que Depois de desencarna de consciência Ele apagando essa vela Eu vou lá pegar um sal Tá Apesar de ele não ter Se for um Wraith Não ter dado Não ter dado a A habilidade especial De teleporte Vai que é um Wraith né Apague a vela É só ele apagar essa vela Para eliminar o olho Logo de cara Vai Ele está meio ativo Está aparecendo Aí Vamos ver Quem dera né Quem dera né Quem dera fosse o tal Galera não tem jeito Eu vou lá pegar o sal Deixa eu pensar Tem quantas fotos 1, 2 Tem bastante foto ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vou logo pegar 3 sais minerais Galera estouro o álbum Só para ficar bonito Para falar que eu fiz Falar que eu completei o álbum Aí também Galera que é nova Ver como é que faz E dá Não é mesmo Bom Descartamos Mare E possivelmente Descartamos Onryo Está aparecendo o Yokai Eu vou ter que testar A surdez dele Tem que testar Muita coisa ainda Mas como eu falei Para vocês É só desencargo De consciência A parada do sal É só desencargo Porque eu sei Que não é Não deu teletransporte Mas vai que é né Vai que simplesmente Ele não ativou A habilidade dele E dale Tá ligado Aí ele me Me lasca na boca do balão Vai esses 3 sais minerais Tem bastante incenso lá 94% de sanidade Estamos bem Pô sacanei Não gostei Não gostei Galera Não recomendo Vim sozinho Em mapas grandes Como esse A demora Para encontrar O fantasma gigante Ainda mais Que eu usei Apetrechos Para ajudar O que foi gato Meu gato Deu uma minhada De maluco O que foi maluco Tá doido Pô Tô gravando Aquele No minhas costas Tá doido O xaropita O xaropinho É o pingo De cracu do slayer Galera Ó susto Pô Momeadão alto Ó o cara Tá calor aqui Hein guys Tá calor aí Aqui tá hein Deve ser por isso Tá reclamando calor Bom vamos espalhar Esse sal aqui Galera Ele tem que pisar Né Ah já pisou Já É confirmado Galera O Wraith Não é Por causa Daquele motivo Que eu falei Não tava dando Teletransporte Pra cima da gente Né Já tá confirmado Que não é Wraith Nos dê um sinal Hum Só falta ser um de alguém Pô Mas tem coisa Pra ele jogar aqui Eu acho que não Ó Eu tô tentando pegar Essas paradas Nada é pegável Galera Eu acho que não tem Um item Pra ele jogar aqui Tá Eu acho que não tem Um item Mano Literalmente um item Pra ele jogar Se for um pôter Como é que eu vou descobrir Véi Eu vou ter que dar um rolê E pegar item Alô Eu vou ter que dar um rolê E pegar item Galera Eu tô toque Eu acho Hum Mas pisou no sal Aqui também Vamos estourar Essas fotos logo Pô Esses mapas grandes É pai Aí mano Olha Eu perco tudo Eu não sei onde Eu jogo as coisas Véi Cadê minha foto Cadê minha câmera de foto Sacola de mercado Achei Ai Eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Ah Não consegue né Moisés Caraca Isso aí foi longe Você foi longe Dessa vez Sai pra lá Fedido O maluco da cabeça Guys Acho que eu vou dar Ele caçado Dá ele caçado O bonecão Tá me tirando O bonecão Tá tirante Vou acender Essa vela Aqui também Porque Vai sabar Vai sabar Se na quarta vela Ele caça E era um ônil mesmo Lembrando galera O ônil pode caçar A partir da terceira vela Não necessariamente Ele vai caçar Na terceira Tá Ele pode caçar A partir da quarta Quinta Depende do humor dele É que a partir da terceira A chance é muito grande Pelo que a gente sabe E aí ele Geralmente ele caça Mesmo A partir da terceira Porém Vamos ter certeza Que se na quarta Ele não caça não né Apague a vela Tem que pegar item Galera Não tem nada Para o Potter jogar Absolutamente nada Para ele jogar lá Aqui também não vai ter Olha que beleza Se foram um Potter Estou desconfiando Já o Pottermare E não tem Um item Para ele jogar Um item Não tem nada Nessa escola Que preste Nada Ele ligou a luz Aqui também Apagou a vela lá Vamos ver se caça Tomara que ele caça Não caçou galera Não caçou Não é onrio Se lascamos E essa parada Está quebrada mesmo Ah voltou Voltou ao normal Ó Esses livros Não saem do lugar Galera Não saem Opa Soprou aqui Foi uma impressão minha Galera Não tem Não tem item Para ele jogar Mano Eu não consigo pegar nada Cara Eu não consigo pegar nada Estou ficando maluco Da cabeça Estou ficando maluco Da cabeça Se for um Potter Como é que eu vou descobrir Não dá para pegar nada Não dá para pegar nada Nada Não dá para pegar nada Nada Não gostei desse mapa Olha gente Eu não consigo pegar nada Cara Estou ficando doido Como é que eu vou descobrir Uma Pottermare Se ele não está jogando nada É óbvio que não está jogando Não tem item Nem no banheiro aqui Caraca mano O que eu posso pegar Para ele jogar Posso pegar Para ele jogar Deixa eu ver Ai Graças a Deus Tem uma coisa aqui Que serve Só isso também Né Canetinha Não 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 Tesourinha Não Pô Para que faz esses itens Que está grudado na cadeira Para que né Para que fazer item Que fica grudado na cadeira Está de sacanagem Galera Se você está assistindo até agora Fala assim Estou ficando maluco da cabeça Comenta aí Estou ficando maluco da cabeça Para eu saber Quem está assistindo Por bastante tempo Até o final Escreve aí Estou ficando maluco Da cabeça Que aí eu vou saber Que você está assistindo Até o final Porque Oh my god Mano Eu vou ficar doido Gente Eu vou ficar doido Eu vou virar o Coringa Eu vou virar o Coringa Onde é que tem bastante item Onde é que tem bastante item Pô O cara está tendo que No mundo inteiro Procurar as paradas Porque literalmente Não tem nada O tanto de livro Essa parada aqui Ah esse aqui também Vou dropar Vou dropar uma parada aqui Quero nem saber Quero nem saber Vou dropar em cima Sai da minha frente Que eu estou ficando doido Mano vai ser isso galera Três itens aqui Três itens aqui E dale Quero nem saber mano Tem um Hotspot aqui Beleza Vou deixar esse incenso aqui Caso eu venha correndo Eu vou estar aqui E é isso rapaziada É isso Vamos pegar a pata do mamaco Pega aquele incenso Que eu deixei no caminho E dale Já pego isso aqui também Só falta ser um pôter galera Era só o que me faltava Ser um pôter Eu acho que eu nem vou esperar tá Vou dar de caçada E ver o quanto que ele vai jogar Eu vou eliminar Um monte de fantasma né Se eu eliminar Se eu eliminar Yokai Se eu eliminar Yokai The Og E The Twins Só resta espírito Só que me faltava Ser um espírito box Também mano Ser um espírito box Bom eu vou ter que testar Vamos tirar os cruces daqui Já sai Essa parada tá bugada galera Quando você agacha Fica totalmente bugado Você fica correndo todo torto Com esse incenso velho aí Bom galera Agora chegou o momento mano Chegou o momento tá Não aguento mais esperar Não aguento mais Só falta ser espírito mano Só falta ser um espírito safado Vamos lá Eu teria que testar ele aqui né Então Eu tenho que encontrar um Hidespotson Pra ficar chamando ele Se esses armários Se esses armários Abrissem Seria bom pra se esconder Quer dizer Eu não caibo aí É Acho que eu não Não caibo Hum Não pode ser tão longe Acho que eu vou chamar ele daqui ó Daqui do banheiro Tá Daqui do banheiro Vai dar pra escutar Vamos pegar a pata do mamaco Vamos Dar ele caçada Gente Chegou o momento Lembrando a pata do mamaco Tá bugada Então coloca em inglês Coloca em inglês Coloca text Tá Pra prender o fantasma Se você usar Ela normalmente falando Pode ser que você fique cego E o fantasma caça imediatamente Então ele tá bugado em português Não sei se arrumaram ainda Pra não correr o risco Vou colocar em inglês tá Só pra não correr o risco Bom Já dá pra prender ele daqui Vamos lá Tá Aprendi lá Dá pra Dá pra Desejar Comecimento Também rapaziada Eu posso fazer isso Se eu ficar na dúvida Tá A não ser que ele esteja 10% mais rápido 10% mais lento Aí GG Vai dar pra descobrir Que é um The Twins E se ele não me escutar Também vai dar pra descobrir Que é um Yokai Mas ele tava muito ativo E eu tô achando que é Poltermare Mas tá com a carinha Do Yokai também Então vamos tomar cuidado Tem um aqui no banheiro Deixa eu ligar aqui É no outro É aqui que a gente vai ficar né É Tá 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 Me deseja em sorte galera Esse fantasma tá zoado Só falta ser The Og Se for The Og Eu vou ficar maluco De Og mais ativo do mundo Só que me faltava Peraí Pra caçar 10% mais lento É The Twins galera Que delícia né Seu Joaquim Pelo amor de Deus Que beleza né galera Que beleza né E ainda vou desejar Comecimento hein Vou desejar Comecimento Só de boberola hein Só de boberola Eu vou Fazer essa parada aqui Vou ensinar pra vocês Como é que faz Sem morrer tá Como é que faz Isso sem morrer Saca 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 Fiquei maluco Tu vem aqui ó Bem pertinho da porta ó Voltar Outros Faz o desejo E sai tá Eliminou as paradas aqui Que a gente já Sabia que não era Sobrou The Twins Confirmado Eliminou Orbe Fantasma Beleza Vamos embora galera 10% mais lento É The Twins O The Shadeens O famoso The Shadeens Por isso que no começo a gente não escutou nada Então resumindo galera Entre sensor de som E microfone direcional Microfone Wins tá Microfone Wins Apesar dos pesares Microfone venceu Estou cego e surdo dos olhos Esse é o preço que se paga Por usar O desejo Comer cimento tá GG galera Vamos voltar E mostrar o debrief da missão Pro chefinho The Twins Confirmado 10% mais lento Que demora Nossa senhora Fiquei maluco na cabeça Galera Comenta aí Fiquei maluco na cabeça Brenovski E vamos que vamos Galera Como eu tinha dito pra vocês Estou prestigio 5 Level 104 já Eu já posso prestigiar Porém eu farei isso em live Depois de fazer o desafio Da caveira de ouro Tá Então se você quiser assistir Será Quarta-feira agora Que dia que é hoje Vai ser quarta-feira Dia Hoje é dia Hoje é até amanhã Vai ser amanhã Dia 3 Tá Dia 3 do 1 2024 Se você tá vendo isso no futuro Vai tá salvo aí na Vai tá salvo aí no canal Tá O desafio da caveira de ouro Não sei se eu vou conseguir de primeira Numa live só Porém a gente vai tentar Provavelmente sim né Brenovski tá estralando Daquele jeitão Galera Muito obrigado pela presença de todos Não esqueça de deixar um like Comentário Se inscrever Se ainda não é inscrito Do inscrito Me ajude aí Verifica galera Que as vezes você Tá assistindo meus vídeos E nem é inscrito Se inscreve aí Pra ajudar o canal E é isso guys Muito obrigado pela atenção de todos E até o próximo vídeo Barra live Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho